Ela vai pra fora e senta em câmera lenta A bandida da 17 dá uns dois e cê A bandida lá da Marconi dá uns dois e cê Ela vai pra fora e senta em câmera lenta A bandida lá da Marconi dá uns dois e cê A bandida lá da Marconi dá uns dois e cê Com o bico verde, a bala roxa vai se envolvendo com a sorra Já que tu tá preparado, deda no pão, vai com o fone Com o bico verde, a bala roxa vai se envolvendo com a sorra Já que tu tá preparado, deda no pão, vai com o fone Essa parte é assim mesmo? É carai, tá chapando Com o bico verde, a bala roxa vai se envolvendo com a sorra Já que tu tá preparado, deda no pão, vai com o fone Com o bico verde, a bala roxa vai se envolvendo com a sorra Já que tu tá preparado, deda no pão, vai com o fone Esse é o Eric JP O moleque é a mandela, mandela Ante Jingu, porra Ante Jingu, porra Ante Jingu, porra Porra, 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 porra Torra, 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 torra